Bom barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol. Sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço! E agora, eles têm Messi. Nós não temos Neymar. Será que a nossa seleção é melhor que a deles? Vamos comparar? Então vamos lá. Duelo Fox, Brasil e Argentina. Inclusive, se der uma lógica, pode ser a final da Copa América no Maracanã, dia 7 de julho. Alisson ou Armani? Eugênio Leal. Diria o Leandro Quesada, começa com A. Alisson. Mas fala português e inglês ou espanhol? Fala português. Alisson Becker. Alisson, perfeito, Alisson Becker. Campeão da Champions, tem que respeitar. E aí, Paulo Lima? Como diria João Guilherme? Há necessidade? Não há necessidade? Vocês acham que não tem necessidade, não é? Há necessidade? Não tem. Ah, não tem, João. Armani, para muitos, é o melhor goleiro da América do Sul. Para muitos. É um belo goleiro. Mas não é melhor do que o Alisson. O Alisson, de passado distante, de muita dúvida, de muita indefinição, quem era o titular da seleção brasileira, tomou conta da camisa, João. É o Alisson. Hoje não tem para ninguém. Então, Alisson. Hoje não tem para ninguém. Edmundo. Alisson. 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 O que é, Sata? Alisson. Alisson. Eu também vou de Alisson. Unanimidade, o goleiro é do Brasil. Alisson. Agora vamos para a lateral direita. Duelos que foram montados pelo professor Eugênio Leal, hein? Montou ali estrategicamente com o nosso micador e da nossa comissão técnica que colocou frente a frente os duelos. Vamos lá. Pelo lado direito da defesa. Há necessidade de abrir votação? É, a única vantagem que o Saraiva tem é a juventude, né? Ele foi vendido para o Porto agora, né? Sim, tem 26 anos, foi campeão pelo Racing. É um jogador muito voluntarioso. Gosta de subir ao ataque e tal, mas não tem comparação, tecnicamente falando, com o Daniel Alves, que é um monstro da lateral direita. Aliás, temos que dar um jeito. Eu gostaria que o Daniel Alves conversasse muito com o Cristiano Ronaldo, até com o Messi, que é amigo dele, para dar uma esticada até a Copa de 2022. É, a questão dele é física, né? É, ele vai estar lá com 39. O general tem que voltar, tem que marcar. Seria bom tê-lo lá, mas com 39, não sei. Em momentos de finais da Copa América, quando pegar uma Argentina, quando pegar um Uruguai, uma Colômbia, o Daniel Alves vai ter que dar um pouco mais. É, é. E um jogo como o de hoje, é tranquilão para ele, que não tem que voltar para lá. O Fabinho e o do Liverpool estão prontos para assumir essa posição. O Sarabia não foi convocado. Não, mas está pronto, está pronto para chegar lá. 26. 26. Daniel Alves é isso, né, amigo? Não há necessidade. Daniel Alves, vamos lá então. 2 a 0 para o Brasil. Zagueiro central. Quem vem aí? Brasil e Argentina. Há necessidade de abrir votação? Não. Thiago Silva, 3 a 0 Brasil. É... Quarta zaga. Vamos lá, hein? É, agora é um baile nos irmãos, hein? É, aí já é uma conversa, né? Otamente experiente, Marquinhos, já um jogador consolidado na Europa. Marquinhos ou Otamente? Eugênio Leão? Marquinhos. Marquinhos. Paulo Lima. Para mim, o futuro capitão da seleção brasileira. Marquinhos. Ele tem 24 anos, pode jogar até 2030, mole, mole. É... Eudimundo. Esse é o retrato do futebol argentino, né? Tem muitos jogadores do meio para frente e dificuldade na defesa. Marquinhos. É, rapaz. O lateral esquerda. Vamos nessa. Felipe Luiz contra Taliafico, que foi um dos destaques aí do Ajax na temporada europeia. Eugênio Leão. Bom lateral, Taliafico também foi campeão da Copa Sul-Americana, pelo Independente, em 2017, né? Era o capitão do time, inclusive. Mas ainda fico com o Davi Luiz. Com o Felipe Luiz. Felipe Luiz. Aliás, Davi Luiz, muita gente acha que ele poderia estar aí pela temporada que fez. É, mas deixa ele estar bem no tchel. Felipe Luiz. Felipe Luiz. Bem no tchel. E você, Paulo Lima? Felipe Luiz também. Felipe Luiz. A experiência teve chance pouquíssima na Copa do Mundo, né? Com aquela questão toda do Marcelo, mas hoje é o titular. Felipe Luiz. Edmundo. Felipe Luiz. Felipe Luiz. É... Leandro. Já estou pensando lá na frente. É capaz de dar só o Messi aí, viu? Do lado da gente. Só vai dar o Messi? Será que só vai entrar o Messi? Eu nem vi o trabalho do Mica, nem do Eugênio, da comparação posição por posição. Mas estou achando que só vai entrar. Ah, está batendo posição, exatamente. Não tem nada demais, não. Nossa, botamos um em cima. Eu acho que não vai entrar só o Messi, não. Brasil, Brasil 5x0. Até agora 5x0. Até agora barba, cabelo, bigode e sobrancelha para a seleção brasileira, hein? 5x0. Realmente a cozinha da Argentina não é legal, não. Agora vamos para o meio campo. Será que vai mudar o panorama? Não. Há necessidade? Casemiro. Muita gente aqui não conhece o Guido Rodrigues, né? Ele joga no América do México. Saiu muito cedo do futebol argentino, base do River Plate. E hoje é um dos jogadores mais respeitados na posição. É bom jogador o Guido Rodrigues. Bom jogador. Mas não tem o nível de um Casemiro que joga no Real Madrid. É, but, Casemiro, né? Casemiro é Casemiro. A Argentina vem muito renovada, né? Renovada. Que queriam que viesse também a seleção brasileira, né? Não renovou tanto assim. Então, Casemiro não tem conversa, né? Até os companheiros lá da TV Pública da Argentina, do Fox Sports da Argentina, com certeza votariam no Casemiro. Segundo volante. Vamos lá. Ah, ele vai jogar. Fernandinho ou Paredes? Eugênio. Eu sei a duas vezes aqui pro Paulo Lima. Pode votar, Paulo Lima. Eu vou de Fernandinho. Indiscutivelmente é um jogador de bola da uma altíssima qualidade. Não teve sucesso em duas Copas do Mundo. Evidente que ficou marcado no 7x1. Mas o Paredes ainda é mais um jovem argentino que a gente vai ter que ver, gente. Vai ter que ver. Algum vota diferente do Paulo Lima? E o que vimos, a gente não gostou, né? Não fez uma boa temporada. Tem. O Paredes. Ah, tá. Então todos com o Fernandinho, né? Fernandinho. Esculhambaram o Fernandinho e vão votar no Fernandinho. Eu leandro o Paredes, né? Sim, eu leandro o Paredes. É a única coisa boa dele. Eu leandro. Eu vou votar no Fernandinho. Ah, vai. Esculhambaram o Fernandinho. Não tenho nada contra o Fernandinho. Eu só acho que ele não tem que ser titular. Mas mesmo assim ele não é. Eu acho até que ele pode ser titular. Eu também acho que ele pode ser titular. Só que nesse jogo contra a Bolívia, a gente viu a escalação da Bolívia. 4-5-1. Não há necessidade. Vai ser ataque contra a defesa. Seria melhor um jogador mais técnico. Um jogador de infiltração. Um jogador que pudesse fazer gol. É isso aí. Fernandinho. Fernandinho. Não é? Óbvio. Até agora, só uma vez na história desse programa, aconteceu um 11 a 0. Num duelo entre Cruzeiro e Atlético no início do ano. Não vai acontecer 11 a 0. E você sabe por quê. Evidente. 11 a 0 não vai ter. É, muito bem. Até agora só dá, gente. Vamos avançando. Avançando aí na meiuca. Richarlison contra Losselso ou Lothelso. Eugênio. O Lothelso deve fazer uma boa Copa América. É, desse time aí, é um jogador que já tem um pouco mais de rodagem na Europa. E pelo que eu vi no Amistoso contra a Nicarágua, ele tá chamando muita responsabilidade do jogo pra ele. É bom jogador. Mas o momento do Richarlison me faz crer que o Pombo vai ser um dos destaques da competição, inclusive. Pombo é bom jogador. Pra mim, Richarlison. Pombo, bom jogador. Paulo Lima. Eu vejo diferente. Eu acho que o Losselso é um cara de mais de criação de jogo, né? Um canhoto que joga mais de... E o Richarlison é um cara mais enfiado lá, que joga mais agudo. Características. Não sei. Na escalação, aí... O Corneto é o Eugênio aí que foi ele que montou. Eu sei que foi o Eugênio. O Paulo tá correto na avaliação dele. É lógico que a gente acompanha o Losselso aqui pelos canais de Porto Esporte. Pode Cornetar lá, fala aqui. Avaliação dele. Eu tô dando... E o Eugênio não concorda com isso. Na seleção argentina, ele jogou e vai continuar jogando na Copa América, aberto pela direita. É um 4-2-3-1. Dois volantes, o Guido Rodrigues e o Paredes. O Losselso aberto na direita, que é mais ou menos onde joga hoje o Richarlison. Que tem mais mobilidade, mas tá jogando lá direito com o David Neves pela esquerda. Por isso o encontro entre eles. Jogar na mesma faixa de campo não significa que você tenha jogadores da mesma característica. E é o caso agora. Você pode colocar um jogador mais agudo ou colocar um jogador mais... Perfeito. Justificaram aqui o duelo, Fox. Eu só acho que ele é meio preguiçoso, às vezes. Ele meio que... Quem? O Pongo? Não. O Losselso dorme no jogo e eu vou ficar com... Ah, o que sabe, Edmundo, vocês votam no argentino ou no... Eu voto no Lo Richarlison. Lo Richarlison. O que é, Edmundo? Como é que é? Lo Richarlison. E olha lá o Edmundo do Pombo. Vai ser um sucesso na Copa América, hein? Richarlison também tocou o Pombo. Bom jogador o Richarlison. 50 a 0 pro Brasil. É só dar Brasil até agora. Mas não vai dar... Nós não vamos, como se diz no tênis, dar pneu, não. Vai mudar agora. Não vai. Não vai. Não, né? Agora não. Não? Não deixou pro final? É. Não vamos ganhar de zero. Se não se iluda, de zero a gente não vai dar nele. O próximo, manda aí. Manda lá. É. Aí, um já rodado, experiente. E o outro, uma revelação do futebol brasileiro começando muito bem na Europa. David Neres ou Di Maria? Eugênio Leal. É, João. Vou votar no Di Maria. Di Maria. Acho um jogadoraço. Di Maria. Já mudou o cenário. Já mudou. Tô falando que nós vamos dar de um de zero. Não vai dar de zero. Di Maria. E aí? Di Maria. Di Maria. É, Di Mundo o animal. É, Di Mundo ou Di Maria? É, Di Mundo. É, Di Mundo. Eu prefiro o David Neres. Por incrível que pareça, pela temporada. Eu acho que, nos momentos importantes, o Di Maria deixa a desejar. David Neres. E aí, Leandro? É o Di Maria um dos nove remanescentes da última Copa, né? Sim. Pela Argentina. É. O Neres vai ser melhor que o Di Maria. Eu projeto isso. É? Então, você vota no Neres aí? E pelo pouco que ele já fez, né? Porque esse moleque jogou pouquíssimo no São Paulo, mas jogou bem. E a carreira na Europa batendo agora na vida dele, já mostrando o cara grande que ele é. O Tite tá encantado com o Neres. Tá encantado. É. Beleza. Espero que ele se encaixe também com o Vinícius Júnior, com o Dudu. É. Por enquanto, tem com o David Neres. Somente com o Vinícius Júnior. Com o Richard e tal. Empatou dois a dois. O narrador e apresentador decide. Di Maria. Não tem muita conversa por enquanto. Di Maria, melhor. Ganhou a Argentina um, hein, rapaz? Que maravilha. Di Maria foi o primeiro aí a entrar pela seleção da Argentina. Agora vamos para mais uma posição. Mais um duelo, Fox. Ih, rapaz. Rivais na Premier League. Um foi campeão na Premier League, o outro vice. Em compensação, o outro foi campeão da Champions, o Firmino. Firmino ou Agüero? Eugênio Leal. É, esses três últimos jogadores da Argentina são os três medalhões do time, né? O Di Maria, Agüero e o próximo que vem aí. Kun Agüero, para mim. Kun Agüero, companheiro de quarto de Lionel. Paulo Lima. É mais um baixinho encardido no time argentino. É. Agüero. Agüero. Edmundo. Com a camisa da seleção, deixa a desejar. Mas é Kun Agüero. Kun Agüero. Leandro. Se a gente comprar pelo preço que ele acha que vale, nós vamos pagar caro, hein? Porque eu estou ouvindo esse Agüero há uns 10 anos. Não vejo tudo isso, não, hein? Na Premier League ele funciona. Premier League vai bem. Então vamos de seleção, né? Não, na seleção ele vai mal. Porque o Firmino é campeão do time. Deixa eu jogar na seleção, é sempre o Guaim. É, sempre o Guaim. Agora acho que agora vai. Ah, eu vou de Firmino. Firmino, né? Já perdi, mas eu vou de Firmino. Firmino. Já perdeu mesmo, porque eu vou votar também no Agüero. Kun Agüero. O Super Kun. Olha, além de a necessidade... Pô. Ele só perderia se ali estivesse a foto de Edson Arantes do Nascimento. E de Maradona. Ou talvez... Mas daria jogo com Maradona. Contra qualquer outro... Na Argentina, se botar Messi e Maradona, não dá outra. Ah, eu não sei não. Ah, Ju. Ou seja, Pelé não há necessidade. Não, não. Se tivesse ali Pelé e Messi... Faz o Maradona e Messi depois aí pra ver aqui a bancada. Maradona e Messi faremos ao longo da Copa América. Fica até sem graça. Todo respeito ao nosso querido Coutinho, que tá jogando bem aí nessa... Nessa preparação pra Copa América. Lionel Messi, ou seja, as estrelas da Argentina lá da frente ganharam, né? De Maria, Agüero e Lionel. Então deu 7 a 3... Deu 8 a 3 para o Brasil. É isso? 8 a 3 para o Brasil. Treinador. Olha aí. Scaloni assumiu depois da Copa. Com a coordenação de César Luiz Menotti, começando a carreira. E o Tite. Com toda a crítica feita ao Tite. Há necessidade de abrir votação. Não. Não há. O Scaloni, João... É. Ele... É o primeiro time que ele dirige. É a seleção da Argentina. Pois é. Ele trabalhava lá. Começou no topo, hein? Hoje. É. Ele foi jogador, né? Jogou na seleção, inclusive, da Argentina. Sem grande destaque. Jogava na Europa e tal. Não cerrou a carreira. Aí começou a fazer um curso ali. Estava trabalhando na base. E aí ele fez contato com o Sampaoli. Sampaoli, tem um espaço aí na sua comissão técnica. Quando o Sampaoli foi para a seleção argentina, falou, vem. E aí ele passou a fazer parte da comissão técnica do Sampaoli. Acabou a Copa do Mundo. Sampaoli foi demitido. O BKCS saiu para o Defensa e Justiça. Aí os caras da AFA olharam assim, pô, tem que pagar uma multa recisória milionária para o Sampaoli. Quem a gente vai contratar? Pô, tem ali o Scaloni. Pô, Scaloni, vai lá. Tinha um torneio sub-20, ele dirigiu e ganhou. O torneio sub-20, ele falou, pô, Scaloni, segue. Vai. Vai indo. Ele foi indo. E está indo. E o Menotti está ali, dando aquele suporte, uma lenda. O Nó chegou depois. Eu acho que ele vai parar na Copa América, a não ser que ganhe. Mas acabou a Copa América, ainda a partir das eliminatórias, depois, a AFA deve contratar um técnico mais experiente. Muito bem. E olha, portanto, deu 8 a 3 para o Brasil e Tite dirigindo. Em breve, faremos aqui Brasil e Uruguai. Eu não sei se vai ser 8 a 3, não. Vamos ver. Brasil-Argentina ficou. Alisson, Daniel Alves, Thiago Silva, Marquinhos e Felipe Luiz. A defesa toda nossa. Os volantes nossos, Casemiro e Fernandinho. E o quarteto ofensivo, Richardson de Brasileiro, com Messi, Agüero e Di Maria. Grande seleção, hein? Pô, se pudesse trazer o Leonel para o nosso lado aqui, ia ficar bonito demais. Imagina o Leonel com a camisa branca hoje, que vai voltar. Leonel ali no meio e o Neymar lá no lugar do Di Maria. Nossa Senhora. Aí fica bom. Para tudo. Para tudo. É uma pena. Tomara que em breve a gente tenha o Neymar de volta recuperado. Então faz o Soares e bota no comando do ataque. É, muito bem. Então esse foi o duelo Fox ao longo da Copa América. Vamos comparar a seleção brasileira.